Mas, há quatro anos, no túnel do tempo, eu já estava falando desta moto. Presta atenção, olha como eu tava lindo. Eu melhorei, né? Olha como eu tava lindo. Peraí, peraí. Diretamente, não foi bem uma pergunta. Eu tava lindo, meu estúdio era maravilhoso. Diretamente do canal. Claro, né, que veio do canal. Presta atenção, ó. Pergunta. Ele replicou uma coisa que eu também tinha dito no vídeo. E aí, eu não tô lembrado no vídeo, eu vou colocar aí o card, qual foi o vídeo que eu falei. Mas, eu tinha comentado que seria uma boa ideia. Uma boa ideia, entre outras, se a Honda relançasse, né? Fizesse a ressurreição da Saara. Honda Saara. E aí, não vamos falar especificamente Honda Saara 350. E eu vou explicar já já porquê. Enfim, tava aqui falando... Tinha abertura. Então, eu tô falando nesse vídeo aqui, eu não vou passar o vídeo todo. Mas, eu vou ver se eu deixo aqui na descrição. Quando vocês olharem como eu sou um cara bonito, né? Eu melhorei, né? Tô com 45 anos, melhorei. Aqui, eu tava com 41. Tava com 41 anos. Olha que desgraça. Mas, tá bom. Eu tô igual a vinho. Então, olha só. Eu tava falando exatamente do relançamento. Do possível. Que a Honda podia relançar. Um nome muito importante que é a Saara. A Saara é uma moto icônica pro nosso mercado. É uma moto que fez a cabeça dos jovens dos anos 90. Eu me incluo. Era meu sonho ter essa moto também. Num período que era uma XT600, né? Uma XT600. Era muito cara. Então, os jovens... Eu era um adolescente na época. E eu sonhava em ter essa moto. Então, a gente via o Ayrton Senna testando essa moto. Gente, era um sonho. E hoje, esse sonho, ele voltou, né? Ele voltou. E a Honda, ela anunciou hoje, no dia das bruxas, né? No dia da bruxa mesmo. Anunciou o retorno dessa moto. Que é uma moto icônica. E sim, nós precisamos bater palmas pra Honda. Porque é tudo isso que a gente quer, galera. É tudo isso que a gente sempre sonhou. Que a Honda trouxesse motos icônicas. É isso que a Honda tá trazendo. Transalp. Agora tá com a Saara. Então, poxa, vamos bater palma. Hoje eu não quero falar de preço. Hoje eu não quero falar de preço. Até porque a gente não sabe. E a gente sabe que a Honda vai fazer bosta. A gente sabe que a Honda vai fazer zerda na questão do preço. Mas vamos deixar pra gente falar de preço. Pra gente tacar pedra na Honda. Num segundo momento. Que aí eu boto aquele nosso nariz que a gente já conhece, né? Um nariz que a Honda faz a gente usar todo dia. Mas hoje, pelo menos hoje. Vamos bater palma pra Honda? Vamos parabenizar? Porque ela tá fazendo uma coisa que a gente pouco vê no mercado. Das binárias. A Yamaha é uma morta-viva. É uma empresa lixo, como eu já falei. Ela não faz nada. Ela pouco investe no Brasil. Parou de investir há muito tempo. E não atualiza seus produtos enquanto a Honda se movimenta. E é isso que eu quero. Eu quero provocar isso no mercado. E a Honda faz isso. E com o lançamento da Saara 300, a gente vê essa possibilidade de uma movimentação no mercado. Eu já sabia que essa moto viria com essa cara. Eu tinha essas informações. Obviamente, não oficialmente da Honda. A Honda não tinha me passado essas informações. Mas eu já havia cogitado algum tempo atrás. E eu tive informações através das minhas fontes dessa motocicleta. E ela veio exatamente como as minhas fontes me informaram. Eu optei em não fazer nenhum tipo de divulgação específica. Mas como já foi lançada, está aí. A Honda colocou uma do lado da outra. Genial. Honda, vocês mandaram bem. É isso. O brasileiro quer isso. O brasileiro quer esse retorno triunfal de uma moto. Uma moto icônica. E eles colocaram uma do lado da outra. Exatamente para vocês entenderem as referências. Vocês veem a entrada de A aqui na frente. Referência total. Referência. Obviamente que algumas pessoas ficaram decepcionadas. Porque esperavam alguma coisa. Eu não sei. Eu acho que esperavam uma turbina e asa para essa moto voar. Eu não sei, sinceramente, o que essas pessoas esperavam. A moto está linda. Ela está seguindo uma tendência mundial. Que são motos com a frente mais alta. Se vocês prestarem atenção no design dela. E aqui está ela sozinha. Ela dá a impressão de ser uma moto mais alta. Na realidade, ela não é mais alta. Ela está a mesma coisa. Mas a carenagem eleva. Dá essa sensação de moto mais alta. Até porque ela é uma trail puro sangue. Como a XRE. Só que o design da XRE. Eu sempre achei. Depois desse facelift que deixou a moto com o farol em LED. Atualizou. Eu sempre achei muito belo. Muito bonita a moto. A moto estava muito linda. Só que a Honda se superou. A Honda está colocando a XRE. Saara. Que agora está ainda um pouco nebuloso o nome. Mas é a Saara 300. Mas só voltando para a questão da tendência. Se vocês prestarem atenção. E eu não vou ficar fazendo análise de adesivo aqui. Que eu vou deixar para vocês assistirem. Nos canais desses trouxas aí. Que ficam fazendo análise de adesivo. Aí vocês assistem lá. Eu quero falar mais do que isso representa para o mercado brasileiro. O que essa motocicleta representa. E aí a questão dos adesivos. Análise de adesivo. Vocês veem no canal esses idiotas aí. Moto com a impressão de moto mais alta. Mais robusta. Mas principalmente uma moto aventureira. Mais alta. Seguindo a tendência das motos de rali. Se vocês prestarem atenção. A frente ela está mais elevada. Aquela tendência do bico sai. E segue uma tendência global. Prestem atenção que a linha Transalp. Também virá com uma frente muito parecida. Até mesmo a linha nova da BMW. Eu sei que foge muito do papo da gente. Mas se vocês perceberem. Até a nova F900GS. Ela também segue essa linha. Então a era dos bicos de pato. Sai. Sendo que a Suzuki que criou isso. Ela retoma na sua linha V-Strom. Mas a Honda, a BMW e outras marcas. Também saem dessa linha do bico de pato. E seguem a linha das motos clássicas de rali. E sim. Eu gostei. Sim. Eu. Eu. Essa moto ela vai fazer muito bem para o nosso mercado. E eu não estou falando de preço galera. Vamos falar da moto. Preço a gente está com o pau na Honda depois. Em outro vídeo. Hoje eu quero elogiar a Honda. Porque eu sei do potencial dessa moto para o nosso mercado. Ela terá o mesmo motor da CB300F. Mas eu acredito. A gente não tem ainda essas informações de cavalaria. Nem torque. Mas vai ser basicamente a mesma coisa. Só que eu acredito que a Honda ela mantém a potência de 25 cavalos da XRE antiga. Isso é muito bom. Obviamente frustra um pouco. Porque a gente esperava 30 cavalos. Frustra. Eu esperava mais da Honda. Eu esperava que ela colocasse uma moto aí com 30 cavalos. Acima de 30 cavalos. Até porque o preço que essa moto vai chegar no mercado. Ela vai competir com motos que custam mais de 30 mil reais. Mas essa é uma outra história como eu venho dizendo aqui para vocês. Mas ela vai conseguir manter com um motor de câmbio de 6 velocidades. E uma moto com embreagem deslizante. Embreagem assistida e deslizante. Como eu falei. Uma moto muito segura. Eu testei a CB300F. Garanto a vocês. A Honda ela sobe um patamar na segurança. E eu prezo muito isso. Prezo muito a segurança. Outra coisa que eu acredito que a Honda vai fazer muito bem nessa moto. Ainda não sei os dados técnicos. Mas acredito que ela deve ter colocado um alívio de peso. Essa moto ela deve estar com alívio de peso. Deve estar mais leve do que a antiga XRE. Assim como a CB300F perdeu peso. Ficou mais leve. Mais econômica. E esse é o grande mote das motos atuais. Que tenha economia. Que tenha autonomia. Que tenha eficiência energética. Porque o brasileiro é lascado. Então a gente vai ter uma moto com essa nova Saara 300. Uma moto flex. Uma moto mais leve. E eu estou deduzindo isso. Porque ainda não tenho os dados técnicos. Mas tomando como base o que a Honda fez com a CB300F. E fez muito bem. Vocês sabem que eu sempre elogiei essa moto. Quando eu fiz o teste eu comprovei uma moto mais segura. Mais leve. Mais eficiente. Tem relatos de pessoas que batem quase 40 km por litro no ACB300F. Então eu fiquei muito feliz. Obviamente que algumas coisas poderiam ser melhoradas. Por exemplo. Essa versão. Ela vai manter. E isso eu já sabia também. Vai manter toda a parte de suspensão. Então a suspensão vai ser a mesma coisa da XRE. Suspensão dianteira não será invertida. Vai ser aquela suspensão convencional. Mas eu espero que a Honda. Ela no decorrer aí. Sei lá. Nos próximos 24 meses. Ela já atualize. Porque a gente sabe também que a Honda. Ela podendo exportar essa moto para a Índia. A gente sabe que o mercado indiano. Não vai aceitar uma moto com. Uma suspensão dessa convencional. Então pode ser que a Honda faça algum upgrade aí futuramente. Tanto para a CB300F quanto para essa moto. Mas eu estou falando bem mais para frente com uma suspensão invertida. Mas falando no agora. Nisso que eu estou vendo nessa moto. Eu estou muito feliz. Achei lindo o escapamento. A moto está linda. Eu quero mostrar para vocês alguns pedacinhos da moto. Que a gente acabou não vendo. Então vamos lá. Vamos tentar olhar aqui alguns pedacinhos da moto. Que a gente não viu. Por exemplo o painel. Que a gente. Eu deduzia já desde lá. Eu tive a informação que sim. Será o painel igual da CB300F. Então aqui a Sahara. Vamos olhar aqui. Espera aí que vai ter. Vai ter um momento aqui que vai mostrar. Espera aí galera. Segura aí. Está aqui o detalhe dos adesivos cabriocráticos hipnotizantes. Que vai ter um monte de canal rasgando o fufu. Por isso. Vai ter um monte de canal fazendo vídeos. Teses. Para mostrar o conceito desses adesivos cabriocráticos hipnotizantes medievagens. E graças a Honda Graf. Do nosso querido João Vanderlei. Um beijo. Que é o homem mais rico de Pernambuco. Que saia do Brasil. Que fabrica esses adesivos hipnotizantes. Então em breve nos piores. Não. Pior é aqui no meu canal. Nesses canais aí. Que vocês vão assistir. Teses de doutorado de adesivagem. Aqui vocês estão vendo então a. A frenteira. Como diz o Lucas Torres. Né. Os. Aqui o. A lateral da moto. Que a gente não viu. Gente. Olha só. Mudou. A cara está diferente. Tá. Está aqui ó. Vamos lá. Acendeu as luzes. Está aí ó. A moto está linda. E lembra o que? Quebra tempo. Lembra o que? Hein rebanho. O que que lembra? Sabe o que que me lembra olhando assim? E aí os chupadores de picolé de chuchu vão tremer. Vão fazer xixi na calça agora. Eita. Sabe o que que me lembra? Me lembra uma Teneré 660. Rapidamente. Sabe? Principalmente com esse canhão aqui ó. Esse. Ah. Os chupadores de picolé de chuchu vão me. Vão jogar pedra. Pode jogar Fica. Eu não tenho medo não. Não tenho medo de pedra não. Pode jogar aqui que eu tenho um caminhão para poder receber essas pedras. E depois jogar tudo em vocês de volta. Então está aqui ó. Me lembra muito. É. É. De perfil. A Teneré 660. Né. Então lembra muito. Inclusive essa cor está linda. Eu deduzo. Eu deduzo. Que este. Protetor aqui de carenagem. Pode vir na versão. Rali. Pode ser né. Pode ser uma versão Rali. E a gente está vendo aí que. Eu acho que só podia ter pintado o motor de preto. Mas eu acho que é canguinhagem mesmo do povo da Honda. Para não gastar a tinta né. Hein galera da Honda. Essa cor ficou linda. Ficou cabriocrática mesmo. A moto ficou linda gente. Ficou linda. E como eu falei. Ó. Tem mais aqui. Adesivos. Para deixar o povo da adesivagem louco. A gente está vendo aqui o pisca em LED também. Ou seja. Moto full LED. Bora lá. Vamos continuar aqui. Ó. A gente vê agora aqui. Detalhe do. Do punho. Do controle. E aí vai subindo para o. Para os retrovisores. E aí vem mais adesivos. Cabriocráticos. Que. Se você prestar atenção. Eu não vou fazer tese disso não. Vamos lá. São mapas. Olha só. Mapas que leu para lugar nenhum. Então tá aí ó. Vamos lá. Adesivos. Cabriocráticos. Saiu o tanque. Agora sim. Segura o coração. Fih. Olha o zoom. Painel embutido. E o mesmo da CB300F. Painel muito legal. Muito legal mesmo. Esse painel me deixou muito feliz. Muito satisfeito. Quando eu testei. Painel completo. Tá. Pessoas. Não pensem que esse painel. É um. É um tablet. Tá. Gigantesco. Nada disso. Tá. É um painel ok. Mas bastante. Completo. E útil pra caramba. Aqui tá dizendo. Painel blackout. 100% digital. Tá bem legal. Painel da CB300F. E eu achei lindo. Você vê que tá embutido. Galera. Quem já pilotou. Uma Saara. 350. Quem já pilotou as motos. Dos anos 90. Na pegada. Rally. Eu tenho uma. Só que eu tenho uma. Ducati. Eu tenho uma Cajive Elefante. Ducati 900. Que é uma moto. Literalmente. Do Rally Paris Dakar. Então nos anos 90. Houve uma. Uma revolução. No design das motos. Todas focadas. Nessas motos de Rally. Na época. Na época de ouro. Do Rally Paris Dakar. Que foram. Os anos 90 também. Na realidade. Anos 80. Final. Até o final dos anos 90. Quando ainda existia esse Rally. Então. Todo mundo. Queria ter uma moto dessa. Então. Os jovens. Talvez. Eles não. Não tenham essa percepção. Mas a galera mais velha. A galera da minha idade. Que já passou dos 40. Ou aí. Está chegando aos 40. Pelo menos. Lembra. Desse período. Então. Essa moto. Ela traz. Muitas lembranças legais. Essa carenagem. E esse painel. Acoplado. Vamos agora ter uma moto. Com parabrisa. De verdade. Temos aí um parabrisa. Olha galera. Um parabrisa. Olha que legal. Um parabrisa. E aí. Para os viajantes. Vai ter. Provavelmente. Aí no futuro. Vamos ter aí. Acessórios. Com parabrisas. Mais altos. Isso é muito bom. Para quem viaja. De moto. E sim. Essa moto. Vai dar para viajar. Você que gosta de moto para viajar. Se a XRE 300 antiga. Já dá para viajar. Com seus 25 cavalos. E uma relação peso potência boa. Essa aí. Pode ter certeza. Que vai dar para viajar. Porque ela vai ter um câmbio. De 6 velocidades. Tá. Tá aí. Painel. A traseira da moto. Que é. Basicamente. Eu acredito. Que seja uma traseira. A mesma coisa da XRE antiga. Posso até estar enganado. Mas eu acredito. Que seja a mesma coisa. E aí fica a grande curiosidade. Para a gente saber. O volume do tanque. Se a gente vai ter aí. Uma moto. Realmente aí. Com uma autonomia. Boa para fazer. Grandes aventuras. Tá linda. Tá aí gente. Em detalhes aí. Os caras. Mandaram. Muito bem. Nova Saara 300. Então esse é o nome de trabalho da moto. Pode ser que tenha. O XRE. Né. Como um nome. Oficial. Mas o nome. De. Um nome. De trabalho mesmo. Um nome fantasia da moto. É Saara 300. E a Honda. Tá de parabéns. A moto ficou linda. E eu. Quando eu fiz. Eu lembro muito bem. Quando. Eu fiz o. O teste. Tá aí ó. Asa de frango. Asas da liberdade. Isso aí. Quando eu fiz o teste. Na CB300F. Eu. Assim que eu terminei o teste. Eu falei com. Com o Gigo. Falei com. Com o Gigo. Cara. Eu fiquei rodando. Na CB300F. Imaginando uma XRE. E eu confesso a vocês. Eu falei isso no vídeo. Inclusive. Eu. O onboard. Eu falava isso. Que. Imagina. Uma XRE. Com esse motor. Imagina uma XRE. Com essa. Relação. Peso potência. Que loucura. Que loucura. E eu fiquei. Muito ansioso. Eu não sou um cara nem ansioso. Mas eu fiquei muito ansioso. Porque eu fiz esse vídeo. De teste. Eu fiz todos os testes. Na CB300F. No início. De 2023. Então. Esperamos esses meses. Todos. E a Honda. Anunciou. E é isso que eu fico feliz com a Honda. A Honda. Ela não deixa o mercado parado. A gente briga. A gente fica chateado. Eu me chateio muito com a Honda. Mas. Ela não deixa. De fazer o seu papel aqui. Ela se movimenta. A gente sabe que a Honda Índia. Ela está cheirando o cangote da Honda Brasil. A Honda Brasil. Ela para existir. Não estou dizendo que a Honda vá embora não gente. Mas para que. Os setores. De desenvolvimento. De criação. Que são setores. E de engenharia. Que são super importantes. Dentro da Honda. Claro. Setor de relações públicas. Marketing. Para que todos esses setores. Mas principalmente. O setor de engenharia. De desenvolvimento. Design. Para que esses setores. Eles permaneçam. Existindo aqui no Brasil. E que a gente tenha moto com cara do brasileiro. Moto com a nossa cara. Porra. Moto que a gente vai rodar. Com a nossa cara. Com o nosso jeito. Com a nossa necessidade. Para que isso exista. Tem que ter. O departamento de engenharia. O departamento de criação. Marketing. Tudo tem que estar aqui no Brasil. Se a Honda Brasil. Ela não se movimentar. Trazendo. Essas novidades. Trazer um produto. Com a nossa cara. Com a cara do brasileiro. Com as nossas dificuldades. E motos que. Atendam as nossas dificuldades. E não motos. Trazidas de fora. Com a cara de um. De um outro perfil. De utilização. E que a gente se adeque a isso. A gente perde muito. Então. Por isso que a Honda. Ela se movimenta. Porque ela sabe que a Honda Índia. Tem tudo isso. E muito mais. Porque tem um mercado gigantesco. Para atender. Com mão de obra mais barata. Então a Honda. Ela precisa sempre. Honda Brasil. Ela precisa sempre se superar. Entregar produtos. Realmente. Com uma inovação. Sim. É uma inovação. Tanto CB300F. Câmbio de seis velocidades. Um motor com. Lubrificação. Tanto na parte alta. Quanto na parte baixa. Maior lubrificação dos motores. Desse motor. Que será. Muito provavelmente. Quase toda certeza. O mesmo motor embarcado. Nessa nova XRE. Nessa nova Saara 300. Então. Eu fico satisfeito. Com o que eu estou vendo. Eu fico muito satisfeito. Fico feliz. Bato palma. E agora. A briga. É em relação a preço. Que a gente sabe. Que a Honda vai fazer cagada. Mas. Eu preciso que vocês entendam. Da importância. Da Honda Brasil. No nosso mercado. Essa é a importância. Essa é a importância. Essa é a importância. De fazer moto. Para o brasileiro. Com o cara do brasileiro. Sem nenhum tipo de ufanismo. Sem nenhum tipo de biscoitagem. Porque a Honda sabe. Que eu não preciso dela. Para nada. Eu não preciso de biscoito. Eu não preciso de canapé. Não preciso ser convidado. Para nada. E eu não preciso afagar. Jogar confete para a Honda. Mas. Eu preciso fazer com que o meu público. Entenda da importância. Desse setor de desenvolvimento da Honda. Aqui no nosso país. Para que a gente desenvolva a moto. Com a nossa cara. Porque a Honda. Ela baliza todas as outras. Se a Honda faz isso. Todas as outras. Entendem que. Ela. Está preocupada com o mercado. Ela faz moto para o brasileiro. E a marca que não faz. Ela voa. Que é o que vai acontecer. Em breve. Com a Yamaha. Se ela não acordar. Porque. Esse é um aviso. Para a Yamaha se mexer. Já foi dada a largada.